E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, porém, eu tô com um pouco de vergonha aqui. Mano, aconteceu uma coisa inusitada total na minha vida hoje. Que no caso, foi uma surpresa que minha amiga Luciana fez pra mim. Uma surpresa que assim, eu não sei, né, se é uma surpresa assim, boa, ou se é uma surpresa assim, que eu não esperava. Eu acho que é uma surpresa boa, porque de certa forma, eu gostei dessa surpresa. Que foi ela trazer aqui uma pessoa em que eu tive um namoro, né? Eu já falei pra vocês que o meu recorde de namoro sempre foi três meses, né? Três meses, três meses. Eu namorei uma vez, que durou um ano depois disso, eu acho que recebi uma maldição que eu só poderia namorar até três meses. E ela trouxe aqui a Jéssica, uma ex minha, da época do meu cursinho de pré-vestibular. Véi, isso é pré-histórico praticamente, sabe? Olha quem tá aqui. Eu. Meu, que nostalgia te encontrar, viu? Faz tempo, né? Faz tempo. Eu tava com saudade. Você tava com saudade? Tava. É, então, mas sumiu, foi estudar longe. Ué, você não foi atrás de mim, não foi conversar muito mais, não me procurou mais. É porque, sabe, eu sou daquela turma que tipo assim, nós é feio, mas nós temos orgulho. Não é desse jeito. Então, ó, como que você conheceu isso aqui, ó, meu, você arrumou pra minha cabeça. Agora sério, você arrumou a surpresa. O Mike fica fazendo suspense todo aí, ele tá amando. Não, eu gostei, falei que eu gostei, de certa forma, sabe? Só que assim, eu não esperava. Você não esperava. Não, foi muito inusitado. Não, então, quando eu conheci ela, eu chamei ela, na verdade eu chamei a minha amiga. Minha amiga falou que ela namorava você há um tempo atrás, namorou há um tempo atrás. Um tempo atrás ou há uma década atrás, quase? Há uma década, né, quase milhares. E aí, eu tive a ideia. E ó, quem tá aqui. E eu, quem tá aqui, né? Eu ia gravar um vídeo aqui, só que eu pensei, não, vou gravar um vídeo com ela. E vou levar a Cupida aqui junto, né, que trouxe aqui ela junto. Pra gente ir no lugar em que eu e a Jéssica se conhecemos. Você lembra? No cursinho, no barzinho. Barzinho, não entrega a Jéssica que vai fazer essas coisas. A gente ia em barzinho, pode falar. Tinha um botequinho lá que reprovou muita gente, né? É. Eu fiquei bom na sinuca aquela época, hein? Nossa Senhora, já tava aparecendo baianinho de Mauá já, de tanta sinuca. Você não foi, mas não foi. E você também, né? Você sabia jogar sinuca só de jogar lá no cursinho? Eu tentei. Meu Deus do céu. Mas não deu boa, deu ruim. Por quê? Porque eu não consegui. Não consegui o quê? Não entendi. Eu consegui jogar. Não sei jogar, não consegui jogar sinuca. Sério? Sim. Mas na época você sabia? Não, eu tentava. Meu Deus do céu. Olha, você tá vendo? Eu tenho que parar com essas coisas. Já tô tentando agradar aqui, ó. Fala que ela tava jogando bem e ela me desmentindo. Mas é, o Mike eu acho que não joga bem também não, né? Ah, tô brincando. Eu acho que hoje talvez não, porque faz tempo que eu não jogo sinuca. Ah, eu sou boa, hein? Mas assim, você vai junto com a gente. E a gente vai lá. Você passou lá por perto? Passei. Nessa sua vinda pra Londrina? Tá tudo diferente. O cara mudou tudo. Mudou bastante? Mudou tudo. Os barzinhos não tão mais lá. Não tem nada. Não, mas vamos ver se você não acha um botequinho por lá. Deve ter. Vamos ver. Eu lembro que tinha um do lado e tinha um na rua de cima. Não vi. Então, vamos lá conferir. Vamos lá fazer essa conferência. Bora lá então, já que você trouxe aqui minha ex em casa? Bora. Meu Deus, galera. Vou levar então a Jéssica junto comigo. A Luciana aí também. Pra gente pegar e ir no lugar que eu conheci a Jéssica. Faltou você trazer a sua namorada, hein? É verdade. Ele fazia já um rolê de um casal e meio. É verdade. Um casal e meio. Aí, tá vendo? Ele já tá considerando um casal. Aê, Brasil! Não, e meio. Casal e meio. Ó, e meio então já é alguma coisa. Bom, então vou levar vocês lá junto comigo. Vamos lá pra gente ver esse lugar. Rapaziada, eu tô com um pouco de vergonha, confesso pra vocês. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Ó, lembrando aí que eu tô fazendo uma rifa de um iPhone 12 Pro Max. Igual esse meu aqui. Novinho na caixa, por apenas R$2. Você pode ganhar o celular ou pode escolher aí o valor de R$7.000 no Pix. Então, eu vou deixar o link aqui. E também tá o link da futura moto do canal, que eu tô pra comprar já. Tá apenas R$10. E é metade dos números do iPhone. Então, você acaba tendo mais chances aí de ganhar uma moto. Pode ser uma Twister, uma 300, uma XRE, uma CB500. Eu tô um pouco na dúvida ainda. Mas já já eu vou decidir isso aí. Em breve, o mais rápido possível, já vai sair essa moto. Então, fiquem ligados. Eu vou parar de enrolação aqui, porque a minha ex aqui não tá acostumada com essa vida minha de gravação. Eu, na época, eu lembro que eu não gravava. Eu nem foto postava. Não sei nem se era no Orkut ou Facebook na época, né? Tinha MSN, tá ligado? Tinha MSN. Era Jéssica Gatinha, underline... Era o que, sua MSN? Vamos parar, vamos lá, rapaziada. Você lembra sua MSN ou não? Não lembra? Ficou com vergonha. Ficou com vergonha. Ela ficou. Ficou. É, Jéssica Gatinha. Jéssica Gatinha. Mas era coisa assim? Era. Era uma coisa assim, tinha um número, o negócio é assim. Chega de enrolação. Vamos lá no lugar em que eu conheci minha ex. Eu acho que talvez vocês aí de Londrina possam conhecer, não sei. Eu sei que vai dar pra gente pegar e relembrar algumas coisas aí. Bora lá. Viu? Te lembra alguma coisa esse lugar aqui? Lembro. Lembro muita coisa. Ah, lembro quando eu te conheci. Olha. Não fala assim? Lembra. Olha, Luciana. Você quer ver o namorando, né? Eu quero. Tá bonitinho já, você viu? E o teu confino. Ei, ó. Tô passando bem na frente, ó. É. Faço marketing aqui. Ainda tinha que pagar mensalidade normal. É, verdade. Mas foi bem aqui que a gente se conheceu. Vou fazer, vou fazer. Mostra. Porque eu te conheci aqui, né? Vendo esse cursinho aqui, mano, ó. Quero saber que tá o botequinho. É verdade, lá eu tenho saudade. Onde será que tá o botequinho? Eu lembro que a gente saiu daqui e ia pra lá. Botequinho é na outra rua. Eu não sei se é virando nessa. Eu acho que sim. Ou é na outra. Agora eu não lembro certo. Será que é na outra? Acho que é na outra. Tem que dar a volta, tem que dar a volta no quarteirão. Nossa, eu devia ter te comprado umas flores aqui nessa floricultura, né? Na época, né? Quem sabe daí não tinha mudado de cidade, né, Luciana? Não tinha ficado por aqui, né? Se tivesse me agradado mais, não tinha ficado por aqui. Mas eu não furo, ganhou. Aí, viu? Se tivesse me agradado mais, ela... Ó. Eu não tenho culpa que ela passou em medicina, velho. É, verdade. Entendeu? Eu podia comprar floricultura. Acho que é ali pra cima, hein, meu. Esse barzinho. Cadê? Cadê o botequinho do tio, mano? O tiozinho era gente boa. Eu lembro que tinha um tiozinho ali, maior gente boa, rapaziada, que atendi ele, sabe? Tipo, não vai passar na frente de um aqui que, tipo, pouquíssimas vezes a gente foi, mas também era um barzinho no cursinho que é do outro lado ali, ó, dessa rua, né? É, do outro lado. Do outro lado ali, ó. Lá na frente. Não sei se dá pra ver, mas é por lá. Nós tínhamos uma caminhada. Você já fez cursinho, Luciana? Eu não. Não? Eu também, né? Fez o colégio ali e sigo a carreira de música. É, eu segui aí pra nossa vida louca. É, gente, a Luciana, ela canta. Canta uma coisinha aí, Luciana, pra ver? Ah, mas pode cantar? Qualquer coisinha, sei lá, tipo, sei lá, tipo, dá na telha. Ah, ela tá achando que só ele intimida os outros? Canta, amiga. Ah, aí, canta. Ah, não sei uma música. Pode planejar, pode contar uma música. Canta 30 segundos aí daquela sua música lá da G6. Você gosta? Eu gosto. Que não vai? É. É. Então tá, deixa pra lá. Ó, vai. Tá vendo só o que você fez? Voltei e sai, começa. Se prepare, vai chegar a sua vez. Ah, só um pouquinho. Tá vendo aí, ó? Olha só. Aí eu fico com vergonha de cantar O Boteco. Era ali, ó. Lá dele, O Boteco. É, era aí, ó. Uou, louca. O Boteco mesmo, vocês... Aí a gente vinha ali tomar cerveja. Mas, ó, a gente vai tentar passar na frente do que a gente ia na época do cursinho mesmo. Que aquele ali era tipo um quebra galha, sabe, galera? Aí tem um outro que a gente ia muito. É isso que eu quero ir, velho. É isso que eu quero tentar encontrar aqui pra gente pegar e ver, né? Tem essa lembrança aí, né? Ó, eu acho que se eu não me engano, eu desço na outra. Eu desço na outra rua. Não é nessa que tá vindo aí. É na outra ali, ó. Ó, poderia virar aqui, mas não é aqui. É na outra. Não sei se tá aberto ainda, hein? Eu não sei nem se existe ainda o barzinho, viu? Será? É, não sei. Parei de fazer cursinho, né? Ah, eu queria ver. Deu somadas agora. Descobrir isso. Deu somadas. Vai virando nessa, vai virando nessa. Que estranho, as duas ruas aqui viram pra esquerda. Geralmente em Londrina é uma, tipo assim, a próxima que desce, a outra sobe. E aí vai, sabe? Aqui em exclusiva, as duas descem. Tem alguma coisa errada aqui. Se tiver aberto, que você vai jogar uma sinuca ali. Vamos? Relembrar os velhos também. Jogar uma sinuca, tomar uma cerveja. Quando a gente vinha ali. Bons tempos, né? Bons tempos, né? Bons tempos. Olha aí. Você não viveu nessa época, né? Ó, quanta notinha? Você só arrumou a confusão agora. Você tá aí boiando, entendeu? Quanta notinha, uns anos atrás? Ah, não sei. Quantos anos você tem agora? Você tem 19. 19? Nossa. Ixi, ela é um baby, não vai mesmo, né? Não vai lembrar. Baby não vai no floricinho. Não, ela não vai lembrar disso. Ó, você veio, viu? Era aqui, ó. Fechou, mano. Ai, tá fechado. Era aqui, ó. Nessa porta, rapaziada. Ah, se fechou, fechou. É bem aqui mesmo. Era bem aqui, mano. Então era o botiquinho, velho. Ô, louco. Aí foi intenso, hein, rapaziada. Aí eu fiquei sentindo, hein, mano. Fazer o seguinte. Já vimos aqui o lugar. Onde a gente se conheceu. Então, eu vou fazer uma proposta aqui pra elas agora. Faço pras duas ou faço só pra eles agora? Vai, olha lá. Ai, vai me deixar assim comer agora. Deixa comer uma coxinha, gente. Ai, eu sou parceira. Eu quero. Ela ama coxinha, assim. Eu adoro, gente. Você gosta? Eu gosto de coxinha também. Vamos comer uma coxinha? Sou parceira. Agora. Bom, vou passar no lugar ali e vou levar elas pra comer uma coxinha comigo, entendeu? Mano, se você quer agradar as meninas, você compra uma coxinha, tá ligado? Sério, velho. Compra coxinha. Eu vou comprar uma coxinha num lugar que é muito bom. É muito gostoso, mano. E é, tipo, é 10 reais. Acho que vem 10 coxinhas. Uma coisa assim. Então, bora lá. Eu tô com fome aqui. Não é só pra agradar também, não. Vou ser sincero. Meu Deus do céu. Londrina, você olha assim, tem um trator no meio da rua. Olha lá. Tá peiga, mano. Opa! Ainda mandou um salve ainda. Bom, vamos acelerando aqui. Na hora que eu estiver chegando lá, eu volto a gravar aqui pra vocês, rapaziada. Olha isso comendo coxinha, rapaziada. É, eu prometo. Gostou? Muito boa. Sério. Apesar de eu tava comendo tanto aqui, que eu tava até esquecendo de gravar, hein? Uhum. Esse ano que lembrou. Ele falou, ó, mas é coxinha. Cadê o vídeo? Quando terminar o vídeo? Já tinha comido essa coxinha antes? Nunca tinha comido. É que eu moro aqui longe nem faz. Desde quando eu nasci. Muito boa, né? Uhum. Meu Deus do céu, você tá doido? Você é louco, eu queria um patrocínio desse, Vitalício? Mano, eu ia amar, velho. Ó. É muito bom. Hum. Jéssica já pegou uma coquinha. Eu peguei uma limonada. Luciana na coquinha. Minha coquinha também. E bom, vamos fazer o seguinte aqui então. Vamos terminar de comer isso aqui. Eu vou encerrar esse vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa nossa saída aí ao lugar em que eu conheci minha ex, né? Que graças a Luciana apareceu na minha casa do nada. E deixem também aí ideias. Se vocês quiserem que a gente grave mais coisa, vou estar lendo comentários de vocês aí, beleza? Bom, vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima coxinha. Nós valeu. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto